Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar jogando aqui uma partida de ranqueada, certo? No modo robô. Vamos lá, 10 minutos pra gente escutar esse robôzão. Vamos nessa, vamos nessa. Vou estar jogando de Gange e vou falar pra vocês um pouco da minha perspectiva do jogo, tá? Vamos ver se vai dar pra jogar de Gange, porque no Overwatch é isso, né? No Overwatch nem sempre a gente consegue jogar com o personagem que a gente quer. Dependendo do time do inimigo, a gente tem que pensar... Tem que sempre ficar se adaptando. Aí, assim, aparentemente, Hanza, McCree e Ramatra não são problemas absurdos, né? Talvez tenha uma complicação se for uma Moira. Mas, aparentemente, não é Moira, é Hilary, mas... Ok, então, dá pra gente prosseguir em Gange assim, né? Vamos ver como é que o Nossi vai se comportar também. Aqui tem Moira. Bom, estamos dando dano. O que parece ser presente aqui? Ah, eu queria muito mais assim, mas eu matrei logo, velho. Bom, matamos um, né? Ajudamos. A Hilary tá... Nossa, bela bala. Eu devia ter quebrado o belisco primeiro, né? Vacilei. Tá aí o motivo da minha morte. Devia realmente ter... Devia ter quebrado o belisco, mas a gente tentar matar ela. Bom, ficou ruim pra gente. Tá lá, 3x... 3x4, eu acho. É, só morreu o McCree. 3x2... No caso, 4x... É, 3x4 comigo agora. O McCree já voltou. 5x3. Tentar ficar aqui com o Kim. Tá lá, 3x4. Tá aí, cara, tá bom. Não há risco pra gente. Não, nem o tênis. Ah, não tem problema. Se anúncio, eu vou te cuidar. Ó, meu Deus... Será que se for também, cara? Não há risco pra você. Não há risco pra você. Ai... Não há risco pra você. Não há risco pra você. Não há risco pra você. É mesmo, meu Deus... Como eu sofrer Como eu sofrer Vamos ver até onde ele vai Nossa, nossa, o Sonic vai morrer eu acho Não, não morrer Ah, ele é esperto Ele não é ruim, mas assim, ele é meio tonto também Valeu, corre Vamos jogar mais cedo Boa, o Thor matou um Esse cara tá por um fio Boa, matamos Ufa, deu raiva Não sei, matei a Horissa Só tem ela agora Meu Deus Consegui refletir a U Matamos ele Boa Mano, não é possível que só tem Horissa Tá, matamos Horissa também Vamos andar Opa, meu Deus, quase que eu morro Que cura a Moira Tá Vamos simbora Tá Conseguimos passar eles Vamos ver até onde a gente ganha Peraí que ele vai conseguir ganhar Matamos todos aqui Tem pro Temmbrando um Obelich Vou me reganí com o grupo Aproveitar que ele tá sozinho Jogando mal E aí Matamos o tanque Boa Belo pique de novo Matou a cura Desesperada Matou ninguém ainda bem Eu to focando aqui Não tinha pra que né mas tudo bem A não ser que ela queria que eu fique no O robô Mas a gente ta bem melhor A gente ta jogando bem Tá equilibrado Vou avançar O robô ficou lá Pau Bom giro Fora Não 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 Estamos em movimento Não Não morre Ah tem um belisco ali Eu preciso tirar Vou tirar agora Eu to focando o tanque Normalmente era pra eu ta mais atrás Eu acho Deixa eu ver se eu consigo pegar a costa Meu Deus quase que eu morri Eu não tenho vida Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Nossa eu to passei muito tempo fora da minha fight Nossa eu toquei mal velho Nossa eu toquei muito mal Mano viajei Vamos ver o que eu fiz de errado Eu saí da galera ali né Tentando pegar a costa Não foi uma boa escolha Não foi uma boa escolha Era melhor eu ter continuado ali junto com o pessoal Tentei pegar a costa Me atrapalhei porque eu fiquei meado A galera não me curou Ai eu indultei Sendo que tipo assim O time nem tava lá O time nem tava lá agrupado Ou seja Eu acho que nessa decisão Eu fiz 3 escolhas Não era pra ser o dado Não era pra ser agrupado Cara é horrível Eu tava refletindo A FIVA também Chegou lá depois Estou indo te pegar A moira da gente vai ficar não Tá Nossa graça Malga É Tava bom de DonFish né Realmente é meio estranho Quando tá dando certo Ele pegar a opção mudar né Lá tem moira Isso me complica um pouco agora Vamos ver se vai dar pra jogar A Hilary que os cara não sabe o que tá fazendo Amaral Ela me botou um no belisco direito ainda É Isso é ruim de ter uma moira do outro lado tá vendo É A bolinha dela que eu não vi tava tava me dando bastante dano Quebra a torre Quebra a torre Tá É que tá mudando bastante dano Tá Tentei matar É a Hilary que os cara não é pouca coisa não Eu Tentei matar ela mas o Reaper tava ligado Acabou que tá dando ruim A casa está caindo O HP É Tá É A Vá devagar. O reaper da costa. Provavelmente tem ulti. Soldado tá ligado nele. Bom, eu peço os caras sumir. Consegui. Vai acontecer o teu conflito. Aí, os caras estão sinalizando o reaper. Vou subir o bem. Deve vida mal, né? Eu vou ter ulti. Eu sou mato sem lari, velho. Vou ter que voltar. Eu vou comprar da gente. Ah, beleza. Falou uma merda, hein, cara? Precisamos recuperar o robô. Eu tava ligado. Por isso que eu deixei o refletim sem usar. Quase que pegue. Tô com um trancado. Não! Não! E aí E aí E aí Ai Eu vi Pro H.S. Meu Deus Ficou de vida Bom Coob Ele é É bom de verdade 50 segundos Tamo andando com a carga e talvez se é não não ganharam tá um tom desagrupado ainda aqui a gente só perde se os caras conseguirem matar a gente lá e mesmo assim a gente não conseguir defender bem no posto dos caras não tá tendo confronto agora vamos lá vamos lá chegamos mas assim talvez eu acho que tem que ser mais agressivo e saber é a hora certa de avançar e aí 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 a carga tá com os caras e eles estão atacando bom agora a gente fica com o que eu falei vai ter que defender um cara bom né make soldado é assim não acabou e só da tivesse legendar frito velho é isso nós ganhamos a parte daí